Você faz parte de uma nova era onde os profissionais de segurança, gestão de risco, conformidade e auditoria são os recursos mais procurados em uma organização. Você e a tecnologia estão impulsionando mudanças. Conheça o Highbound, a única plataforma do planeta de auditoria, conformidade, gestão de risco, segurança, baseada em nuvem e orientada a dados. Desenvolvida por especialistas do setor que queriam melhorar a maneira de trabalhar, o Highbound automatiza tarefas manuais, fornecendo uma fonte única de dados confiáveis, alimentada pelos dados da sua organização. O Highbound ajuda a alcançar objetivos e na tomada de decisões, que geram mudanças reais.